Tão Sozinho Eu me encontrei e amei, eu amei Depois você partiu, sozinho eu fiquei E chorei, eu chorei Tão Sozinho, sem carinho estou Sem amor E nunca mais eu dou Meu pobre coração Alguém Alguém A dor que eu senti Não quero mais sentir Com ninguém Com ninguém Sem carinho estou Sem amor E nunca mais eu dou Seu pobre coração Alguém Alguém A dor que eu senti Não quero mais sentir Com ninguém Com ninguém Com ninguém La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la La-la-la Amém